E nesta quinta-feira, Sergipe recebeu mais doses de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde enviou 7.020 doses da Pfizer, que já estão armazenadas na Secretaria de Estado da Saúde. Com as duas remessas enviadas, ontem e hoje, a Secretaria da Saúde vai ampliar os grupos prioritários e imunizar mais 69.520 sergipanos. Além de pessoas com comodidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comodidades também serão imunizados. Trabalhadores da educação básica, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas em situação de rua e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo, além do pessoal da limpeza urbana.